E aí, aos cintos, feche, ovo, e aí, você deixar, deixar, se mexer, vem, pegar o lado, baixo, te, sinto, ou sai, no passo, cruza, volta, novo, assim, também corta lá, e a soma, a soma direita, na nossa direita, na sua parceira, mais viva, na equipe, volta, for three girls, go! Tchau!